Olá pessoal, nós vamos iniciar esse vídeo aqui, olha, mostrando pra vocês aqui, essa aqui é a beira-mar, olha, a avenida beira-mar, muito bonito, tá, observe, é muito largo, aqui onde os pedestres podem fazer andar, né, caminhar, tal, ali tem a pista, né, para os ciclistas, olha, lá do outro lado tem uma outra pista para pessoas andarem a pé, e lá do outro lado tem onde os carros passam, olha, tá vendo lá? E aqui, olha, é a praia, ali já é a praia, tá vendo, olha, aqui tem essas pedras, né, obviamente, acreditou que não deve ser bom para mergulhar nem nada, até mesmo porque, gente, tem lugares aqui que você pode mergulhar, tem lugares que você não pode mergulhar, então é muito importante você verificar sobre isso antes, tá, eu, de verdade, gostei muito aqui para fazer essa caminhada, para andar, né, Tati? Bem laminado, né? Bem laminado, isso, porém, para mergulhar eu achei que não seria uma muito boa ideia mergulhar aqui não, tá, para você querer tomar água, tomar banho, né, com água salgada aí, é, eu acho que a praia do futuro é muito melhor, né, para fazer isso, praia do futuro lá, é praia, você quer curtir praia? É lá, você quer ver gente, você quer comer de tudo, ver tudo diferente, é aqui, na beira-mar, e também, é, eu vou fazer um outro vídeo depois também, caminhando, tá, ali, pelo, pela praia de Irassema, vamos gravar mais um vídeo para vocês lá, para vocês acompanharem, tá, então, a venta bastante aqui, talvez vocês estejam aí, né, vendo, ouvindo, é verdade, esse vento batendo aqui no telefone, né, no microfone, e vocês acham ruins, né, ruim, porque realmente é ruim, mas, olha aí, assim mesmo, vamos lá, quero filmar para vocês aqui, mostrando, então, aqui, essa, avenida beira-mar, que, inclusive, passou por uma reforma, tá, passou por uma reforma, ali, ó, ali, já tem a areia, tá vendo, olha, aí, já tem acesso à praia, tá vendo lá, ali, já consegue ter acesso à água salgada, esses coquelins também foram plantados aqui, olha, como vocês podem ver, né, eles são, são novos, né, eles vão crescer bastante, mas de fora a fora, gente, de fora a fora, olha os prédios, você pode ver, aqui sim, né, lá na Praia do Futuro, onde nós estávamos, não tem, é, para você que não assistiu ainda os vídeos da Praia do Futuro, tá, tá aí, no canal, vou deixar o link para você aqui em cima, tá, mas lá não tem prédios, olha, aqui já é diferente, aqui, você vê que é rodeado, rodeado de prédios, tá vendo, é rodeado de prédios, tá, venda bastante? Sim, venda bastante, rapaz, de conversar com vocês aqui, de máscara, andando, não é fácil, tá, então por isso, eu acho que mereço o seu like aí, inclusive, se inscrever aqui no canal, tá bom, e deixar também o sininho, clica no sininho aí, para que você possa receber mais vídeos, porque nós temos vários vídeos aí, inclusive de várias cidades que nós vamos visitar e mostrar para vocês aqui no canal, ok? Então, olha, isso aqui é a Avenida Bem na Mar, tá, gente? Nós estamos caminhando, vou caminhando e vou mostrando para vocês aqui, olha, as pessoas jogando ali, olha, que horas é agora, Tati? Agora? É. São 8h38. Horário daqui, né? Horário daqui. Horário paulista, tá, gente? Horário local é o mesmo que horário paulista, tá? Então, que horas aqui é mesmo? 8h38. 8h38, quase 9h da noite. 7h38 do Mato Grosso do Sul, ainda é 7h38. 7h38 do Mato Grosso do Sul. Mas aqui, como vocês podem ver, ainda tem bastante gente caminhando, tá vendo, olha, tem bastante gente praticando esportes, olha. E aí, o que você está achando? Você já veio aqui em Fortaleza? Já estava assim, com essa reforma aqui da Beira Mar? Já estava assim, com essa reforma? Olha só, que coisa mais linda, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui, olha. Ó, tem aquelas, aquelas, tipo umas barraquinhas ali, que acredito que eu estava, como está reformando, né? Logo, logo vai botar a funcionar. Outra coisa que eu achei interessante, que é bom ler falar também, né, Tati? É a questão de policiamento, né? Você pode ver, gente, que tem muito policiamento, tá? Onde você vai, onde você vai mesmo, tem polícia, tá? Tem policiamento. Deixando assim a segurança, tanto para os moradores, quanto para os turistas, né? Que vêm para cá. Assim como a gente, a gente não poderia estar aqui agora, por exemplo, gravando esse vídeo, se não tivesse com esse policiamento. Que dá, sim, essa tranquilidade para a gente aqui. É uma segurança a mais. Porém, tem que ficar tomando cuidado. Tem que ficar tomando cuidado, né? Porque, realmente, você pode, né? Sei lá, gente, pode acontecer qualquer coisa, né? Alguém vem, que nem estou com o celular aqui na mão, alguém pode passar correndo, pegar o celular, mas não tem que ficar sempre muito atento, tá bom? É possível? É possível. Vai acontecer? Ninguém sabe. Mas tem o policiamento que é para evitar essas coisas aí, né, gente? Para inibir, pelo menos. Inibir, é. É. E olha, lá longe. Mas nós estamos indo aqui, inclusive, nós saímos lá da praia de Irassema, tá? Mas quando eu comecei a gravar esse vídeo, já comecei aqui no... Na beira-mar. Na beira-mar, tá bom? Então, o vídeo de Irassema é um outro que também vai ser postado aqui no canal. Desta forma aqui, olha. É um vídeo mostrando para você, de fato, como é caminhar, tá bom? Nessas praias aqui. E mostrar também a beleza dessas praias, né, gente? Olha. É, muito bom. E a beleza, inclusive, em tudo, tá? Tem muitas mulheres lindas, maravilhosas aqui. Assim como também tem muitos homens bonitos, maravilhosos. Né, dona Tatiana? Sim, tem bastante. Malhados aqui. Ah, gente, é o zonio. É, tem uma... E os cachorros também, tem muitos cachorros lindos. Muitos cachorros, gente. Mas tem muitos cachorros lindos. Os cachorros lindos aqui. Tem, mas deixa eu não ser lindo. Mas tem uns... Tem umas... Tem, tem... Gente. É, muito bonito. Tá? Ah, eu sei, né? Eu gosto muito de carro. Tem muitos carros, sei lá. Um carro que eu vi, assim, show mesmo aqui, foi uma Porsche, né? Aquele azul, azul? É, não. Aquilo é uma BMW. Aquilo é uma BMW, só que é uma BMW M, aquela lá, né? Sport. Muito bonita, aquela lá. É, mas assim, não vi. E, por exemplo, no Rio de Janeiro lá tem, né? Vários carros que passam a todo momento, carrões, né? Aqui não. Aqui não tem tantos carrões, assim, não. Mas eu achei muito bonito. Inclusive, a própria Beira-Mar. Achei muito bonito as questões dos cachorros. Achei muito bonito as questões das mulheres, muito bonitas. Claro, aqui é onde você encontra pessoas de todos os lugares, né, gente? Não são somente cearenses, né? São pessoas de todos os lugares do Brasil e do mundo, inclusive, né? Assim como também tem muitos homens bonitos, tá bom? E, olha, grupinho de capoeira. Olha lá. Ó. Iôôô. Paranauê, Paranauê, Paraná. Olha aí o pessoal. Gingada da capoeira ali, ó. Outra luta que você estava fazendo é no Itai, ali atrás? Não, ali era... Inclusive, eu já cheguei até a lutar aqui lá quando eu era mais criança. Aquilo lá é Jiu-Jitsu. Não. É. Olha aí. Aqui, chegamos. Olha, gente, aqui é a feirinha. A feirinha, tá? Mas vamos passar por aqui, Tati? Acho que é... Vamos por dentro. Aqui, olha, é a feira Beira Mara. Inclusive, aqui tem a entrada. Eu vou trazer pra vocês... Bom, eu queria mostrar... Vamos continuar. Bom, a gente vem pra cá, Tati. Vamos continuar pra cá e depois a gente vem. Isso, vamos continuar. Ó, vamos passar por lá de cá, ó. Ó, pra vocês verem como foi pra vocês aquela hora, tá? Observe, olha. Pista de biciclismo. Aqui é ciclismo, tá? Aqui também as pessoas andam a pé, né? Deixa eu suspensar no próximo vídeo. Muito bonito. Deixa eu suspensar no próximo vídeo. É, eu vou... Depois eu vou trazer. Tá, gente? Depois eu vou trazer... Vai ser no outro vídeo, tá? Que eu vou mostrar pra vocês a feirinha tudo ali. Que é uma feirinha bem famosa. Onde você tem muita castanha de caju, por exemplo, né, Tati? Nossa, né? Vamos levar. Inclusive, vamos lá de presente, né? Que pediu pra gente. O Eduardo pediu pra gente também, né? Foi. Então nós vamos levar, viu, Eduardo? Eduardo escavaça. Ele pediu pra gente levar pra ele. Nós vamos levar. Olha, aqui são os prédios, olha. Tá vendo? Muitos prédios. Muitos prédios. Muitos prédios. Vamos ver. Depois a gente também vai. Hã? Depois a gente... Ó, aqui como vocês podem ver, nós já estamos num outro lugar. Ó. Hã? Ainda continuamos na beira-mar, tá, gente? Essa é a beira-mar. Olha os carros ali, ó. Onde ficam os carros. Tá vendo? Tá vendo? E aqui, como vocês podem ver já, ali é a feirinha. Depois nós vamos lá, nós vamos mostrar a minha feirinha pra vocês. Tem a famosa feirinha, né, Tati? O que tem essa feirinha, Tati? Que você viu? Falei. Nossa, tem muita coisa. Tem muito artesanato, lembrancinhas. Muita coisa. Lembranças, presentes, castanhas. Castanhas. E muito barato, né? Diz que inclusive até roupa você encontra, shorts, né? Eu vou comprar um short lá. Tem um atacado também. Só que a gente vai comprar um atacado. Eu queria fazer esses trates. Eu vou querer fazer... Eu vou querer comprar um short depois ali, Tati. Tem um negocinho ali. Olha, gente, é tipo uma... Aqui também tem tipo uns quiosques, olha. E me conta, eu reconheci o rapaz. Tem redes, ó. Ei, qualquer um, mas aí. Olha aí. Lembrando que eu tô gravando no celular, tá, gente? Às vezes pode ficar um pouco mais... Meio tremendo, tá? Eu trouxe. Eu trouxe o gimbal. Trouxe o gimbal. Eu trouxe uma GoPro também. Trouxe a GoPro. Só que como eu não trouxe um notebook, Eu não vou conseguir descartar os vídeos Pra depois gravar novamente. Então, eu estou deixando a GoPro Pra quando é que eu vou fazer lá em Jericoacoara, tá? O cardão de memória da GoPro Pra poder utilizar e gravar também lá pra vocês, tá? E aí, nós vamos preparando. Comprar um notebook, obviamente. Aliás, nós já temos, né? Só trazer na próxima vez Porque a gente não tinha essa noção De como seria tudo. Mas vamos trazer, então, o notebook depois Que a gente consegue descartar... Descarta não. Descarregar, né? Os vídeos e gravar novos, né? Apesar que o seu celular tem uma memória gigantesca, né? É, mas assim, aqui no celular tá tranquilo. Por isso que eu tô gravando no celular aqui, tá, gente? Ó, é um celular. É uma câmera boa. Só que a questão aqui é o gimbal. Por que eu não trouxe o gimbal? O meu aparelho que eu estou gravando, gente, É um Note 20 Ultra, tá? Aí você imagina, é um aparelho grande, certo? Aí você imagina que... Coloca num gimbal. O que nós temos aqui É o gimbal, aquele Osmo Pocket 2, né? Aliás, o Pocket 2 não é o Osmo da DJI. É o Osmo 2 mesmo, né? Não é o Pocket. O Osmo 2 é grande. Aí você imagina você ficar carregando aquilo lá. Ó, já estou com vocês aqui há 11 minutos, por exemplo. Aí você imagina que eu esteja segurando o celular, Mais o Osmo, né? Bem pesado e grande. Vai chamar muito mais atenção, obviamente. E também vai pesar mais aqui na minha mão, né, Tati? Sim. Ele é pesado, né? É, vai estabilizar mais a imagem. Vai estabilizar mais a imagem. Vai ficar mais bonito? Vai ficar mais bonito. Só que vai doer mais o braço. Vai chamar mais atenção. Tá entendendo? Então, por isso que eu preferi trazer assim, no celular. Não vai tremer um pouquinho aqui? Vai. Mas aí, aos pouquinhos, nós vamos preparar isso pra vocês, tá? Até mesmo pra utilizar a GoPro. Porque aqui seria excelente com a GoPro, né, Tati? É. Porque com a GoPro, a gente tem a GoPro Hero 9. É. A GoPro que nós temos é a Hero 9, tá? É uma GoPro muito boa. E é pequena. E você consegue muito mais fácil, né? Você gravar com ela. Porém, é o que eu te falei. Como a gente tá usando a questão de memória, né? Nós não vamos trazer a questão de... A gente não trouxe o vídeo. Ou, aliás, o notebook, né? Os caras falam com a gente o tempo todo assim, viu, gente? As pessoas tentando te vender alguma coisa. Eles são muito simpáticos aqui, tá? Muito prestativo. Mas... Ó, a polícia. Tá vendo, ó, gente? A todo momento tem polícia, tá? Agora... Olha que legal isso aqui, Tati. Olha aí, gente. Ó. Tipo uns bairzinhos, tá vendo? Em frente a freira aqui, tá? Em frente a freira. Freira, freira, freira. Freira, freira, freira. É, cansei. Com máscara e gravando aqui, andando ao mesmo tempo, não é fácil não, tá, gente? Ó. O que a gente tava falando mesmo? Ah, tá. A gente não tem como armazenar. Eu tô economizando, então, o cartão da GoPro, tá? Pra conseguir gravar lá, ingerir pra vocês com a GoPro, porque lá nós vamos usar mais praia, né? Mais mar. Pierre, vocês já mergulharam no mar? Sim, só lá na Praia do Futuro, que eu gostei mais de lá pra mergulho, tá? Mergulho, eu acho que lá é melhor. Bom, até aqui, né, Tati? Olha, vou só mostrar pra pessoa aqui, Tati. Porque, olha, é. Até aqui tá bom, mas olha. Deixa eu mostrar pra vocês, gente. Aqui ainda está em reforma, tá vendo? Olha, muito em breve, né? O bichado tem um monte de pedras ali, olha. Ó, tá vendo? Então ainda vai ser, vai acontecer a reforma aqui, lá na frente, entendeu? E a feira é bem grande, né, Tati? Olha isso. Gente do céu. E aí, olha, é pra vocês verem que realmente é muito bonito, muito gostoso aqui, tá? A beira, beira-mar. Avenida Beira-Mar, muito bonita. Bom, gente, se você gostou desse vídeo, dá o seu like, tá bom? Não deixa de se inscrever aqui no nosso canal. E também não deixe de clicar no sininho pra que você possa receber os novos vídeos daí, tá bom? E nós vamos melhorando a cada vez mais pra trazer mais produtos, mais conteúdos, né, com mais qualidade pra vocês, tá bom? Valeu, gente. Beijo. Tchau.